Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Flamengo, são os primeiros movimentos, Jailton tocando a direita para o Ibsen. A sobra do Flamengo, Léo Moura ameaçou o chute, Ibsen tenta o drible, a defesa do São Paulo tenta tirar o último toque foi do Jorge Wagner. Christian capricha no cruzamento, bola no peito do Ibsen, dentro da grande área, ainda Ibsen, levantou, a bola chega na direita, rolada para trás, para o Angelim. Ou a bola é rifada, ou não tem sequência jogada, e com isso o Flamengo se aproveita e vai empurrando o São Paulo para o seu próprio campo. Vem Flamengo com o Ibsen, a entrada da área, ajeitou, pode bater para o gol o Ibsen, arriscou o chute, ganhou o escanteio para o Flamengo. São Paulo dá espaços, aí você vê Max Biancucci. Mais uma vez a finalização do Ibsen, o André escorregou, se jogou ali na frente da bola, a bola explode no André Dias. De bola carioca, já Dilson jogou pelo Fluminense. Flamengo sai jogando pelo meio, Ibsen foi desarmado. Souza dividiu, Ibsen fica com a sobra. A entrada falta a favor do Flamengo. São Paulo querendo mais uma vitória para abrir 15 pontos do segundo colocado. O Flamengo, no momento, pensa em Sul-Americana e sonha com o Libertadores. O mais otimista torcedor do Flamengo ainda sonha com o Libertadores da América. Christian Ibsen. Entrou o giro para o defício do Flamengo de cima, está na área do Sport TV, que pode ter condições de jogar 90 minutos. Você, o colocador do banco, eu não creio que ele tenha condições de jogar 90 minutos, assim como creio também que o Ibsen, que você vê recebendo a bola aí, também não terá condições de jogar os 90 minutos. Léo Moura, cortou para o meio, fez o toque para o Ibsen. O giro na grande área, Ibsen, rolou para trás, rolou errado, deu um presente para o Leandro. O Agentino avança pela esquerda, faz o cruzamento para o Ibsen, bateu cruzado, Souza! Tiro de meta para Rogério Senni. Vamos ver a jogada de novo. Está impedido, Souza. E furrou. Não é o Moura. Jantilson e Ibsen. Esse é Ibsen. 0 a 0, Flamengo e São Paulo para você aqui no Maracanã. 39 minutos no primeiro tempo, veja aí a falta no Ibsen. O giro zapato, o fim do primeiro tempo. 0 o Flamengo, 0 para o São Paulo. Os dois times voltaram para o segundo tempo. O segundo tempo promete muitas emoções para você. Começam as emoções do segundo tempo aqui no Maracanã. Esse é o Campeonato Brasileiro, sempre com transmissões especiais para você. Saída do São Paulo. Ibsen. 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 Ibsen revelado pelo Flamengo, esteve no futebol português, jogando no Porto. Lançamento para o Léo Moura aqui na direita, ele tenta ajeitar no peito. No bate-rebate a bola fica com o Flamengo. Souza. Girou. Tentou o Léo Moura. Mais um bate-rebate e Ibsen. Olha o gol. É do Flamengo, Ibsen. Ibsen. Tocando com calma com categoria. Um para o Flamengo, zero para o São Paulo. Paulo César Vasconcelos. Valeu pela categoria do Ibsen que você vê empurrando a bola aí para o fundo do gol. E teve também a desplicência da defesa do São Paulo, que não rebateu a bola como deveria ter rebatido, que saiu no toquezinho. Mas a persistência do Ibsen e o toque faz com que o Flamengo saia na frente no placar. Vai aumentar muito a temperatura desse jogo e vai fazer com que o São Paulo contrarie um pouco o seu comportamento. Terá que sair mais do jogo. Vamos ver mais uma vez o gol do Flamengo. O Ibsen acreditou, foi veloz. E depois se lançou com categoria. Ibsen. Vem o Flamengo no talento de Ibsen. Ele é um jogador perigoso. Boa bola para o Maxi na velocidade. Maxi dribou para bater para o gol. Rodinho do Sene. O Ibsen foi o campeão do Carioca, disputou 51 jogos no ano, com 22 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. Ibsen. Lançamento para ninguém. Maxi não foi na bola. Melhoria do Richardson. O Argentina não desiste, mas o Richardson saiu a bola de dominada e Ibsen deu a trombada forte nele. Falta a favor do São Paulo. Mais uma vez, a volta cometida pelo Ibsen. Sobra de Ibsen. Atrás de Procuro, um companheiro, volta o lance, Fernando. Jogando o Flamengo com o Ibsen. Lançamento para o Maxi. Impedimento do ataque do Flamengo. Paulo César Vasconcelos. É, de todos os jogadores do meio de campo, é o mais cansado. Teve um bom início do segundo tempo, quando certamente foi ao máximo ali, voltando de contusão. Você está vendo aí, ele se erguendo. Ele está voltando de contusão. O primeiro tempo foi muito erradar, mas o início do segundo tempo dele foi muito produtivo para o Flamengo. Mas sentiu o desgaste, sentiu aí na atividade. O Joel Bota, ele é o meio deles. É uma formação de meio de campo que se repete em relação àquele jogo contra o Atlético Mineiro. É um disputado no último sábado, também nesse Maracanã, quando o Flamengo ganhou por 1 a 0. Fica o meio de campo mais combativo. E certamente, o Joel vai querer que Leonardo Moura, pelo lado direito, e o Juan, pelo lado esquerdo, participem ainda mais do jogo. O Elmeneiro fez parte daquele elenco de partido, é campeão mineiro.